Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria, salve Maria. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Bem-vindos à Hora da Misericórdia, à Hora da Graça, que alegria estarmos aqui reunidos com muita fé, muitas pessoas, graças a Deus em todo o Brasil e fora do Brasil também, reza conosco neste momento o Terço da Misericórdia, que bom, viu? Vamos saber que você está unidos conosco nesta grande oração para suplicar a Divina Misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o seu pedido de oração, a sua intenção? Coloque as suas intenções, vamos rezar por todos os seus pedidos, as suas intenções, tá bom? Vamos rezar por todas as nossas famílias, por todos os doentes, pela conversão de todos os pecadores, pela paz do mundo inteiro, pelo Papa Francisco, pelos padres missionários, pela nossa Igreja. Por isso estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Crio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Vingem Maria, padeceu sob ponços pelartos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Muito obrigado, querido irmão, querido irmão, você que rezou comigo nesta sexta-feira, final da nossa semana. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, de saber que você está todos os dias conosco rezando, terça da misericórdia. Amanhã, sábado, o nosso encontro marcado, às três horas da tarde. Eu sei que tem muita gente que reza conosco mais tarde um pouquinho, durante a noite, né? Muitas pessoas que trabalham agora, nesse horário, também nas madrugadas, pessoas que rezam conosco. O importante é rezar, não é mesmo? O importante é estar sempre conosco aqui, rezando o terço da misericórdia, o terço marinhando, às cinco horas da manhã. Tá bom? Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.